Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre uma categoria de cosméticos que eu acredito que muitos de vocês ainda não devem conhecer, que são os Cica Creams. Apesar de ser um termo relativamente recente, né, eles já existem há um tempo no mercado, assim como os BB Creams, os CC Creams e os DD Creams. Os CC Creams são aqueles cosméticos que possuem centelha asiática na composição, que é uma planta medicinal, né, que traz diversos benefícios pro organismo, sendo o mais conhecido deles o de acelerar a cicatrização de feridas e queimaduras por ter ação anti-inflamatória e também estimular o colágeno. E além de todos os benefícios orais, né, quando ela é tomada através de chás ou suplementos, a centelha asiática também tem ação antioxidante e antibacteriana na pele, além de ser um potente anti-rugas. Por conta desses benefícios, né, os Cica Creams geralmente eles são voltados pra hidratação, pra reparação e também pra prevenção do envelhecimento da pele. Aqui no Brasil ainda não se fala muito sobre Cica Creams, mas lá na Ásia eles já são super famosos e já fazem parte da rotina de beleza coreana. Alguns produtos, inclusive, eles têm um desenhozinho de tigre na embalagem, que é uma referência ao outro nome que essa planta também é conhecida, que é o Tiger Grass, ou erva de tigre. E ela ganhou esse nome porque os tigres lá na Ásia eles costumam rolar e se esfregar nessas plantas pra curar as feridas. Isso é bem curioso, né? E quando a gente fala em Cica Creams, um dos primeiros produtos que vem na nossa cabeça e um dos mais conhecidos por aqui é o Cicatricure. Sim, gente, o Cicatricure ele é um cosmético feito de centelha asiática, né? E a principal função dele é o de amenizar as cicatrizes, né? Seja ela de cirurgia, de queimadura, de acne ou de estrias. Outro produtinho também bem conhecido é o Cicaplast Balm da La Roche-Posay, né? Que, aliás, é um dos meus favoritos e eu tenho, inclusive, uma resenha da versão Cicaplast Lábios aqui no canal. Nesse produto vocês vão ver que, apesar de não aparecer o nome científico do extrato de centelha asiática na composição, ela tá presente no produto através de uma substância chamada Madecassoside, que é um extrato quatro vezes mais concentrado de centelha asiática. Outros produtos também estão à venda por aqui são o Cicalfate da Avene, que é vendido como um creme reparador com ação antibacteriana, e o Cicabio da Bioderma, que é vendido como um creme multireparador calmante. Então, agora que você já sabe o que são os Cicacreams, né? Você tem mais uma opção de produto pra inserir na sua rotina de beleza, caso você tenha uma pele sensível ou esteja passando por um período de sensibilidade, né? Causado por algum procedimento estético, alergia a algum produto ou pela mudança do tempo. Eles também são indicados pra quem tem a pele inflamada por causa de espinhas ou apenas pra quem tá buscando um produto, né? Pra aumentar a barreira de proteção da pele contra a poluição e os raios UV. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se curtiram, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo. Se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. E me sigam lá nas redes sociais, tá? Principalmente no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, que é arroba daienecalmon, que eu tô sempre contando novidades por lá. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E aí